O ex-governador de Mato Grosso, Blairo Maggi, foi prestigiado em Rondonópolis durante uma sessão solene promovida pela Câmara de Vereadores do município. Ele ajudou na pavimentação asfáltica, na abertura de novas rodovias e pavimentação dessas rodovias. A gente sabe do trabalho que ele fez no governo do estado, o tanto de casas populares, asfalto, educação, saúde, enfim, em todos os setores, segurança, ele trabalhou. A sessão solene em homenagem ao ex-governador de Mato Grosso foi acompanhada por autoridades e lideranças comunitárias. É muito justa essa homenagem e nós temos que continuar com pessoas assim, muito sérias, trabalhando pelo estado. Eu como filho dessa terra, eu só fico muito feliz de estar nesse momento, fazendo parte dessa sessão, por estar agradecendo por tudo que o governador Blairo Maggi fez, não só em Rondonópolis, mas na nossa região sul e pelo todo o estado do Mato Grosso. Fico mais feliz por ter sido depois do mandato que durante o mandato. E são essas coisas que nos movem na política, que nos deixam envaidecidos e nos deixam felizes, porque são esse tipo de homenagem que a gente vai guardar, que fica na nossa memória e que fica para a história da nossa família, para a história do estado de Mato Grosso e da cidade de Rondonópolis. Então é uma sessão, para mim, histórica, importante, que eu vou guardar com muito carinho. Obrigado. Obrigado.